É a vida. Eu vi que você falou do Lula e seu olho brilhou. O que que foi? O que que é? O Lulinha? Papai! Ai, meu Deus do céu! Papai! Me dê, papai! Eu amo aquele velho demais! Me julguem! Sério? Você ama o velho? Gosto dele. Eu tenho uma foto com ele do dia que ele foi... Que ele se entregou lá em São Bernardo. Você tem uma foto com ele? Tem aqui, ó! Essa mulher é fã? Quem? Lula? É. Por que que você... Pai que eu não tive. Pai que eu não tive! Nunca ganhei um real do governo Lula. Já adiantando, tá? Paguei faculdade, paguei tudo. Pagou faculdade porque tinham fiéis, né? Por que que essa paixão do Lula? Que fiéis? Paguei pagando. Fim na Unicídio. Eu pensei que ela ia puxar mais o saco do Lula agora. Não, mentir, eu também não minto. Eu sou verdadeira. Por que essa paixão nele? Porque eu sou nordestina e ele é também, lá do mesmo lugar do Pernambuco. Por que... Olha isso. E você? Um dia antes, o Ternil, que ele fez a missa da Marisa, lá em São Bernardo. Olha! Presidente do sindicato. No outro dia ele se entregou. Eu falei pra ele, eu fui lá, entrei na hora que eu vi ele, eu me lembro, parece que eu tava vendo Jesus. Já era, doutora? Já. Entrei com a carteira do AB, bista. Parecia que eu tava vendo Jesus quando eu vi ele. Perdão, Jesus. Mas veio aquele velho cababeu branco. Eu digo, minha nossa senhora, estourada, um Lula aqui. Dei um abraço nele, eu falei, não se entrega não, presidente, chora. A gente fica aqui na porta, ninguém vai entrar. Queria ver a polícia entrar ali. Entrava uma peste. Viu que entrava? Tinha gente, viu, na porta daquele sindicato. Eu tinha uma Q3 vermelha, coloquei uma blusa vermelha. As meninas foi tudo de vermelho. Meu padraste de vermelho chegava com um riquíssimo, né? De áudio na época, tal. Aí eu falei assim, eu gostaria... Bem chique, antes de ver... Eu só desmoronei quando eu vi ele, né? Antes de ver ele, eu... Bem chique. É, boa noite, já era noite. Eu gostaria de falar com o presidente. Quem é você? Eu falei, doutora Deolane, eu tenho um assunto muito sério. Mentira, eu só queria ver ele mesmo, me abraçar ele. Entrei lá dentro, falei, não se entrega não. Ele, companheira, eu vou, mas eu volto. Eu digo, deu a bexiga. Papai falou, tá falado. Ó, e foi uma luta. Aí desceu pra Curitiba a minha família. Vamos lá fazer acampamento. Eu digo, não, cara, mas aí não dá. Como é que eu vou trabalhar? Acampada lá na porta da PF de Curitiba, né? Ó, era muita oração. E assim, eu sou nordestina. Sou advogada. Tenho meus pensamentos, meus ideais. Vi tudo o que aconteceu. Igual um monte de gente fazendo meme que eu falei que gosta do Lula porque come picanha, que não sei o quê, que é por causa de carne, que é nordestino. Ai, nordestino, pobre é desgaste. Não é, cara. É porque não era normal. Não era normal o pobre comer picanha. Não podia, né? Não tinha como. Não tinha como. Não era normal um pobre ter um carro popular. Não era normal um pobre andar de avião. Não era normal um pobre usar um perfume importado. Era uma boa inatura e olhe lá. Não era normal um pobre fazer medicina, cara. Não era. E o cara abriu as portas. Não adianta. Bolsa Família. Ai, a miséria não sei o quê. Tá, mas tirou muita gente da morte. Entendeu? O que a gente tinha de mortalidade infantil, cara? Ai, não acabou. Ai, a chão gaburra, idiota. Fala que acabou. Ainda tem. Cara, olha o que tinha. Olha como é. Olha as reportagens da ONU. O cara é amado. E não é só por mim, não. É por muita gente. Barack Obama fez o quê com o Bolsonaro? E com o Lula? Você tá aqui do meu lado. Lindo. Ó, eu tenho tias paraibanas. É papai 2022. Vou arrumar tanta confusão. Eu tenho tias paraibanas e tal. Tenho família na Paraíba, né? Meu pai é de lá. Pai, é Deus no céu, Lula junto.